Música Oi Thiago, voltei. Mas você aqui de novo? O que houve, hein? Thiago, eu percebi que você anda saindo muito. Você nem fica comigo direito. Fica com a cabeça nas nuvens quando a gente sai. Mas olha, agora que eu tô grávida, eu preciso de mais carinho e atenção se você não sabe. Por isso eu quero que você fique mais tempo comigo. Eu preciso resolver umas coisas, peraí. Ai, acho que eu vou deitar um pouco no sofá. Droga, tá na hora do meu encontro, eu tenho que ir. Thiago saiu, não acredito. Oi Camila. Oi. Eu preciso muito de você. Não me deixa sozinha nunca mais. Ah Thiago, então é com essa zinha que você anda se encontrando, né? Laura, como soube que eu estava aqui? Eu te segui. Mas você tava dormindo. Seu cara de pau, esperou eu dormir pra fugir. Olha aqui Laura, eu não fugi. Mas eu já tinha encontro marcado e não ia deixar de vir por sua causa. Você tem coragem de dizer isso? Eu tô grávida. Eu sei disso, mas não foi nada planejado. Eu escolhi você pra ser o pai do meu filho. O mínimo que você deveria fazer é me respeitar. Ah é? Então quer dizer que você engravidou de propósito? Por que fez isso, sua maluca? Acho melhor eu ir embora. Tá bom. É, vai mesmo. Você atrapalha tudo. Calma, você não pode ficar nervosa. E daí? Você não se importa mesmo? Se eu perder o bebê vai ser um alívio pra você. Eu não disse isso. Só disse que não tô preparado. Você não disse, mas deve ter pensado. Sem um bebê nada mais vai te obrigar a ficar comigo, não é? Eu não sou obrigada a ficar com você. Com ou sem bebê, Laura. Eu vou pra casa. Tiago, você vai me deixar aqui nesse estado? Que estado? Você tá grávida e não doente. Pode parar de frescura. Tchau. Vocês discutiram muito depois que eu fui embora? Só um pouco. Eu acabei perdendo a paciência e larguei ela sozinha na praça. E o que vai fazer agora? Vai terminar com ela? Não sei ainda. Só queria ficar com você em paz. Mas a Laura foi engravidar justo agora que você voltou. O que é que eu falo com ela? Me passe o endereço dela que amanhã eu vou lá e explico pra ela sobre nós dois. Mas o que é que você vai dizer? Deixa comigo. Ah, é você. O que você quer, hein, garota? Vem implorar pra eu te devolver o Tiago? E como conseguir meu endereço? Eu posso conversar com você? O Tiago me deu seu endereço. Ah, tá. Conversar sobre o quê? Não tenho nada pra falar com você. Você chegou só pra atrapalhar. Olha, Laura, eu não sabia que o Tiago tava namorando. Ele não contou nada. Eu acabei voltando pra fazer surpresa pra ele, mas me dei mal. Pois então, esquece o Tiago. Ele já tem dona. E vai ter um filho também. O problema é que a gente se ama desde criança. Ele havia me prometido que íamos ficar juntos. Isso é criancice. E você ficou com isso na cabeça? Você acreditou que ele realmente fosse ficar com você pra sempre? Mas como você é boba. Acreditei sim, porque isso é amor. Se você nunca amou de verdade, realmente não deve saber o que eu tô falando. Ah, me poupe. O Tiago vai ficar comigo e ponto final. E é melhor você deixar a gente em paz. Olha aqui, Laura, você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. A gente se conhece desde criança e a gente se gosta desde criança. Mas eu fui obrigada... Olha aqui, Laura, deixa eu falar. Olha aqui, eu tive que viajar. Eu fui obrigada a viajar com meu pai. Por isso que eu não fiquei com o Tiago. Laura, me escuta. Você tá querendo dizer que não vai desistir do Tiago, é isso? É sim. Você que é criancinha. Acho melhor eu me afastar do Tiago. Só tenho causado problemas pra ele. Se eu soubesse que ele tava namorando, nem teria voltado. Eu ficaria lá sofrendo. Até me apaixonar de novo. Por outro. Oi, Camila. Como foi lá na casa da Laura? Acho melhor a gente não se ver mais. Você e a Laura? Não, Tiago. Eu e você. Não quero mais atrapalhar a sua vida. Você vai ser pai e eu não quero me intrometer nessa história. Mas como assim? A gente já não tinha falado sobre isso. Eu vou assumir o bebê e pronto. Eu sei, acredito em você. Mas a Laura... O que foi que ela disse, hein? Ela nunca vai nos deixar em paz. De que adianta a gente ficar juntos se ela vai sempre fazer questão de nos atrapalhar? Mas a gente se ama, Camila. Não podemos jogar isso fora. São anos de amor. E eu escolhi ficar com você. Você pode vir aqui agora? Pra quê? Eu preciso te abraçar. Não tô muito bem. E só você pode me fazer sentir melhor. Oi. Oi, amor. Você não pode me deixar num momento mais difícil da minha vida. Ah! Eu encontrei os vídeos de quando a gente era criança. Vamos ver? Claro. Eu quero... Eu quero... Eu acho mais... Obrigado.